Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Professor Roberto Conceição, seu canal de questões sociais. Hoje, sábado, dia 29 do 8, quero te desejar um ótimo final de semana para você e toda a sua família, que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênçãos. Olha só, está iniciando mais um plantão do auxílio emergencial, sobretudo vamos falar sobre a famosa prorrogação do auxílio emergencial. Tenho informações importantes para vocês neste sábado, vamos falar de auxílio emergencial, novo valor da prorrogação chegando, o que nós temos de novidades em relação a isso? Vamos falar de pagamentos, vamos falar de calendários e muito mais aqui no nosso primeiro plantão desse sábado, dia 29 do 8. Aqui é o Professor Roberto Conceição, hoje em um ambiente diferente, estou aqui em um confinamento ainda, estamos na nossa cidade com muita quarentena ainda e vamos que vamos, né? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, vamos falar inicialmente sobre a questão da prorrogação, mas antes eu gostaria que você que é novo por aqui seja bem-vindo. Aqui embaixo tem o botão inscreva-se, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Nós estamos indo aí rumo aos 450 mil inscritos, eu conto com você, quem sabe nesse vídeo a gente já não alcance essa meta para levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E também, pessoal, aqui embaixo faça seus comentários e coloque a nossa hashtag, hashtag prorrogação até dezembro de 600 reais. Coloque aqui embaixo nos comentários, tá bom? Hashtag prorrogação até dezembro de 600 reais. Deixe o seu super like nesse vídeo, me ajuda bastante a levar esse conteúdo para milhões de pessoas, tá bom? Compartilhe e vamos que vamos. Olha só, gente, ontem, dia 28, tivemos aí a grande expectativa do anúncio oficial da prorrogação do auxílio emergencial. Muitos veículos de comunicações, muitos vídeos, inclusive, dizendo que o anúncio seria ontem. Só que eu tinha dito para vocês o seguinte, que ontem o Bolsonaro e o Paulo Guedes talvez teriam já o novo valor da parcela do auxílio emergencial em relação à prorrogação, da sexta, sétima, oitava e nona parcela. Bom, ontem teria o ajuste realizado. Muitos veículos de comunicação também soltaram a nota dizendo que o auxílio emergencial teria sido prorrogado em um valor de 300 reais. Bom, nada oficial, pessoal, nada oficial. O que nós temos de oficial, eu vou falar para você agora nesse vídeo. Sabe o que nós temos de oficial? É que Paulo Guedes, o ministro da da economia, não conseguiu convencer o nosso presidente da república em relação ao valor do Renda Brasil e ao valor da prorrogação do auxílio emergencial. Paulo Guedes quer valores de 240, 270 reais, inclusive é esse valor que ele propõe para o Renda Brasil. O Paulo Guedes quer cancelar alguns programas sociais como seguro defeso, salário família, também o abono no final do ano. E aí, o Bolsonaro não gostou nada disso. Quando ele falou que ia cancelar o abono, Bolsonaro veio a público e disse que não vai retirar o abono. E aí ele suspendeu o Renda Brasil. Com a suspensão do Renda Brasil, ficou ainda a definir o valor do auxílio emergencial, que possivelmente seja anunciado o novo valor da prorrogação do auxílio emergencial, ainda que o Renda Brasil fique sem o lançamento. Bolsonaro disse que vai analisar o Renda Brasil depois e que o importante agora é chegar num acordo em relação ao auxílio emergencial, prorrogação do auxílio emergencial. E aí ontem o Bolsonaro soltou uma nota dizendo o seguinte, olha, o auxílio emergencial não é aposentadoria, segundo a palavra dele. Dizendo o seguinte, olha, 600 é muito, 200 é pouco. 600 é pouco para quem recebe, mas muito para quem paga. 200 reais também é pouco para quem recebe. Vamos pensar no meio termo, nem 600 nem 200. Só que esse meio termo ainda não foi oficializado. Veja, ontem, inclusive, eu falei num vídeo que o senador, o presidente do Congresso, Daniel Acolumbro, ele já assinou o valor para o pagamento da prorrogação, 101 bilhões de reais para disponibilizar, disponibilizado para o pagamento do auxílio emergencial. O auxílio emergencial custa 50 bilhões por parcela. Então eu disse para vocês o seguinte, possivelmente, possivelmente, o governo queira lançar quatro parcelas de 600, que daria os 101 bilhões, aí, essas quatro parcelas de 300 reais. A nossa campanha aqui é que se mantenham os 600 reais até o fim do estado de calamidade pública que termina em dezembro. Pergunto para você, você conhece, as pessoas já estão voltando a trabalhar na sua cidade, no seu estado? Os comércios já voltaram no seu estado? Está muito difícil. Coloque aqui nos comentários como está aí o seu estado em relação à crise. Então o estado de calamidade vai até dezembro. E por que o auxílio emergencial não iria até dezembro? E em relação ao valor? Segundo o presidente da república, não se chega a esse consenso porque ele quer pelo menos 300 reais e o ministro da economia quer menos que isso ainda. E a pressão popular quer que seja mantido 600 reais. Então, é uma situação muito complicada que não se chega no consenso. Por isso não foi anunciado ontem, sexta-feira, porque o anúncio não estava programado para ontem. Ontem estava programado para ele chegar em um acordo em relação ao valor. Muitas mídias já estão batendo um martelo que o valor será de 300 reais. Mas nós estamos aqui acreditando até o fim que o Bolsonaro irá prorrogar até 600. Esse é o nosso pedido, presidente da república. Esse é o valor que o povo precisa para se manter até dezembro. Se você precisa disso, coloque aqui e nos ajude nessa campanha. Nossa campanha é essa. Então, assim, possivelmente, a semana que vem deve acontecer esse anúncio oficial. Até porque já se inicia o mês de setembro, já se iniciou o novo ciclo de pagamento, o segundo ciclo de pagamento. Dia 17 já tem pagamento do Bolsa Família e precisa estar definido essa questão da prorrogação, os valores da prorrogação. Então, o governo deve anunciar em breve o valor, o novo valor da prorrogação. Ainda que não seja lançado o Renda Brasil. E tem mais. A equipe econômica já traz a possibilidade da prorrogação do auxílio emergencial até o início do ano que vem, se o valor for menor. Então, gente, existe sim essa possibilidade. E nós estamos aí acreditando que o governo ainda deve prorrogar até dezembro. E se for um valor menor, pode até ultrapassar para 2021, porque o Renda Brasil não deve entrar esse ano ainda para valer. Deve começar os pagamentos do Renda Brasil lá para o ano que vem. Tem que passar pelo Congresso. Tem muita coisa para acontecer ainda em relação ao Renda Brasil. Portanto, surge essa expectativa. E eu prometo para vocês, vou te manter informado sobre tudo aqui no canal do professor Roberto Conceição. compartilhe esse vídeo, divulgue. Um ótimo sábado e torcendo, torcendo, que iniciando a semana tenhamos aí um novo valor. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Eu volto já já com mais plantão do auxílio emergencial.